É a... Pô, me perguntar mais fácil, não. Mó desafio em gerir gestores. É. Provavelmente, se me perguntar isso daqui a uma semana, minha resposta vai ser outra, um mês. Daqui a um mês vai ser outra. Com certeza, há um ano atrás vai ser outra, absoluta. Eu vou começar a fazer isso, a notar. Eu acho que a maior dificuldade é a... É verdade o que eu falo, a engenharia é a gente mesmo. É... Em tudo. Por exemplo, tá aqui, tem um cara falando mais alto que todo mundo ali. Tipo, se eu tô... É... Gerir gestor é mostrar que isso aqui... Se ele tá falando alto pra caramba, se ele tá entrevistando alguém mais introspectivo, ou tem um primeiro trabalho, é... Caramba. Você gera toda apatia naquela pessoa. Você não vai estrear o melhor dela. Só que dá esse feedback ali, é... Parece que eu sou o dono da verdade e que ele tá errado. Não, é uma característica dele. Então, eu acho que é ter um senso crítico pra questionar, falar coisas que você supõe, que você pode mudar. Às vezes ele vai vir com uma tese e depois de amanhã, cara, tá lá alto, puxa. Vai ver a autoconfiança do cara. Então, eu acho que a maior dificuldade é fazer eles saberem jogar junto. A maior dificuldade é largar o osso, porque a gente sempre vai achar que a gente faz alguma coisa melhor se a gente começa a fazer. E fazer eles jogarem junto. Tem um cara que o Lucas deve gostar, que é o Mourinho, que ele fala, eu não vou ensinar o Ibrahimovic a matar bola no peito, nem o Cristiano Ronaldo a bater falta, mas ele vai fazer esses caras jogarem juntos. E outra dificuldade é a parte que o genético social ou mais intrínseco, assim, subjetiva, tipo, tomar da decisão, tomar risco, acreditar ou não em intuição. Então, como é que você faz isso? Até porque a gente tá aprendendo a ser gestor toda hora. Tipo, eu nunca fiz gestão de as pessoas que eu faço agora. Às vezes, até fazer o cara errar. Cara, tem uma história bem legal. O atual CEO da Microsoft é o cara que levantou a Microsoft. Ele é fantástico, assim, ele faz muita analogia àquele esporte, cricket, que é bem legal. E ele conta uma história de um jogo lá que ele tava super mal, assim. E o cara que era o melhor do time fez uma jogada, ia fazer o gol. Eu não sei direito como é que funciona o cricket, nem se nem se é gol. Mas, cara, mas quando a bola tava mais ou menos assim, ele deixou pra ele fazer. Aí ele ficou muito bem, cara, por que ele fez aquilo? Pra aumentar a confiança dele ali. O cara não tá nem aí. Pra ele, aquilo ali, dá um boost na confiança dele. Então, acho que a maior dificuldade é... É extrair o melhor de cada um naquele dia, naquele momento. Porque a gente muda. Hoje, o meu melhor pode estar animado pra alguma coisa. Fazer ter uma cobrança lateral. Entender que quando tá cobrando, cara, é em to assist, né? Que falam na Netflix. Putz, eu não tô nem aí se o cara do Flamengo tá jogando mal. Porque eu não ligo pro Flamengo. O cara do Flamengo, eu ligo ali. Eu acho que é mostrar e passar mesmo a responsabilidade que a gente tem. Que a gente não pode se dar ao luxo de não fazer bem o nosso trabalho. Tem muita gente que depende do nosso trabalho. É muito maior que a gente. Quando o cara passa a ter responsabilidade, Que é uma coisa difícil. Todo mundo quer direito, mas ninguém quer responsabilidade. Direito, direito, direito. Cara, responsabilidade. Putz. Você começa a se dedicar muito mais. E passar essa responsabilidade é... No dia a dia ali. Não tem uma resposta, vamos perguntar pro Yoda, mas é isso. Eu acho que a... Cara, fazer os caras jogarem entre eles ali. E nego muito bom, bota o Zidane com o outro lá. O Ibrahimovic vai ter atrito uma hora. E não é pra não ter atrito, tem que ter. Um atrito positivo, assim. Igual aquele do Dodô na Libertadores, ele não tá fazendo corpo mole. Só que é uma corrida que os dois querem se dar bem. Vencer pro time, assim. Então não é uma corrida eu contra você. Pelo contrário, é uma corrida que eu e você sente correr muito bem. Todo time vai correr melhor do que a gente, tá? É... Acho que... São várias dificuldades.